Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente É só pra vocês verem o tempo que leva pra fazer a SD da Vaqueira de Luz E hoje a gente tá jogando há mais ou menos 3, vai fazer 4 anos, ou já fez com a trama Esse jogo aqui que é o Summoner's War, né Então já clica aí no botãozinho de notificações Já clica aí no like, né, deixe seu like, deixe seu comentário, olha o cara que ganhou uma rede de fora Isso ajuda muito na divulgação do vídeo Galera, o que acontece? A Vaqueira de Luz, ele não mostra pra fusão E ela é extremamente difícil de pegar pra pergaminho, a não ser que realmente você tenha muita sorte, tá Porque ela simplesmente vem em SD e eu não sabia Então tipo, eu abandonei a SD de fazer a Masmorra Secreta, né, ou a Secret Dungeon de Luz ou Light Há muito tempo atrás, sério, há muito tempo atrás mesmo, tá Eu resolvi, cara, o cara que catou ali eu fui ver o que era SD e sei lá, por obra do Divino Ou por falta de atenção minha, eu não tinha visto alguém tirar ela antes, sabe Nesse tempo que tem as SDs aí, que a galera sempre tem um dia no mês aí Dia 22, geralmente todo dia 22 do mês De cada mês tem todas as Masmorras Secretas abertas aí Né, que cai geralmente numa cesta e tudo mais Ou a penúltima sexta do mês, acho que é isso Sempre acabam abrindo essa Secret Dungeon pra todo mundo, né Ou seja, uma vez por mês eles abrem ali, você escolhe qual que você quer fazer Eu ia pegar de vento hoje, juro pra vocês Aí, cara, eu fui olhar assim, um amigo meu, um colega meu, faltam 20 minutos Agora devem faltar uns 15 Pra acabar SD aqui da vaqueira, né Eu tô gastando 1 minuto pra fazer aqui E eu pego 4 por minuto Então é só multiplicar ali vezes 20, né 4 vezes 20 Vai dar mais ou menos umas 2 vaqueiras que são 40, né Eu preciso de uma pra fazer a fusão E a outra simplesmente é pra mim usar algum dia, sabe lá, Deus, quando Por isso que eu já tinha aqueles 38 pedaços Eu não sabia que eu ia precisar dela pra fusão Nem prestei atenção, mas precisa pra fazer a Paladina de Luz Que, cara, é extremamente tanque, chata pra cacete Ajuda muito na defesa, cara, de qualquer coisa, de fato Então, eu não sabia, eu já tô com 61 aqui Vamos ver quanto que falta aqui, ó, mapa do mundo Aí eu faltam 13 minutos, cara, o que der pra gastar Eu vou gastar aqui, hein Toda a minha energia aqui Porque quando eu fui tentar fazer as SDs Buscando, eu não sabia que vinha Na SD da vaqueira de luz Como conseguir, acho que eu vou até colocar assim Como conseguir a vaqueira de luz No Summoner's War Porque eu não sabia, sabe Tipo, pô, cara, como é que consegue esse bicho, né E não vem, demora, etc Assim como aconteceu em alguns eventos Por exemplo Se eu não me engano, teve O Hall of Hero dela Uma vez no ano passado Ou no ano retrasado Teve o Hall of Hero da vaqueira de luz E eu não me liguei Acabei não pegando Aí também Teve um rapaz que abriu uma vez Daí eu também não prestei atenção Eu vi, faltava acho que dois minutos só E esses tempos atrás Acho que semana passada Acho que foi semana retrasada O rapaz chegou E conseguiu pegar A bendita da Da SD da vaqueira E eu tentando puxar a miséria com o cara E nada, e nada do cara adicionar E sei lá, ele não Infelizmente acabou não andando certo Aí eu fiquei na mão, né Falei, pô, cara Como que eu vou fazer agora Para fazer isso daí Simplesmente não deu Infelizmente Aí eu não tive muito o que fazer Não sei ficar esperando Aí hoje eu pensei Eu preciso de essências de vento Nem me liguei Em pegar E ficar fazendo A masmorra De luz Não me liguei mesmo Justamente por conta Desse tipo de situação Porque o que aconteceu Quando eu queria um Beladion Ah, mas por que você está com esses monstros Tem monstros mais fortes Cara, é o que eu consigo pensar De daniaria o mais forte possível Ali Nesse momento Claro que Sei lá, puxar um time muito mais rápido aqui Ou Com mais daniaria Talvez Dê certo Eu não sei Né Seria trocar ali Provavelmente O Verder Raio Que é o único que não tem daniaria aqui Mas ele tenta puxar a barra de todo mundo Aí Para ver o que acontece Né Mas às vezes Meio que Infelizmente Não dá certo De Usar o daniaria De acordo Aqui queimou o daniaria A toa O que é uma burrice Do personagem fazer isso Mas às vezes acontece Cara, infelizmente É Então Em resumo É E infelizmente Eu não consegui Fazer esse trâmite Do Bella Na época Eu ficava atrás Cara, levou seis meses Para eu conseguir Todo Toda vez que tinha SD De luz Eu ia lá Ficava que nem um tonto Lala Só que com três meses de jogo Eu peguei uma Anavel Aí eu comecei a usar a Anavel E eu não precisava mais do Belladion Aí eu falei Pô, Belladion? Para quê? Aí teve, acho que sei lá Um Ralph Rios do Belladion Ou teve masmorra do Belladion Aí o filme Eu não consegui pegar ele Aí depois de seis meses Eu fazendo lá Porque eu precisava de essência Se eu não me engano Ou eu estava só querendo Por querer Cara, caiu a bendita Da masmorra secreta Do Bella Seis meses levou Eu falei Caramba, cara E levou aí Três ou quatro anos Para vir uma SD Porque, como eu falei Eu acabei sim Desistindo da SD Da vaqueira Eu desisti Ah, mano Esse negócio Não vem Então Se do Bella Levou tudo aquilo E esse que hoje Na sorte Na cagada Acabou saindo Então assim Se você tem algum monstro De fusão E quer tentar Achar Cara Vocês vão gastar Muita energia E se você Por exemplo Já abriu uma SD Você não consegue abrir outra Ou seja Se eu tivesse pego Essa da vaqueira Por exemplo Eu não conseguiria outra SD da vaqueira Entendeu? Se fosse eu Aqui foi o rapaz Porque uma vez Peguei lá Do outro bicho Não vou lembrar Qual que é De luz E eu fiquei Gastando essência Gastando energia Gastando energia Pra ver se pegava Outra e não pegava Infelizmente acontece Sabe? Então as vezes Se você quiser gastar Recurso do jogo Como os cristais Que você pega em toa Ou os cristais Que o jogo te dá Você pode abrir uma SD Você pode abrir uma SD Depois eu vou mostrar Só deixa acabar Isso daqui E dá pra você Abrir uma SD E fica 3 horas aberta Em 3 horas Cara Porque ela ficou aberta Você pode tentar E dropar E pegar o monstro Mas cara Não é tão viável Assim Ou ir lá Já direto Também E fundir Pra vir Uma SD Aleatória Daquele elemento Que você quer Tem isso também Sabe? Pra nossa Alegria Tem lá Você vai lá No 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 edifício Especial Se não me engano É pra ser no mesmo No mesmo edifício Que o É pra ser No mesmo edifício Acho que eu vou colocar Lápis ali Cara Que velocidade Não tá rendendo aqui Vou pegar mais dano Colocar lápis Como líder Vamos ver se vai Melhorar A questão aqui É da Porradaria Então o que acontece O Eu não abri Só que é aquilo Você abre E daí vai vir Um personagem E você gastou o dinheiro Entendeu? Você vai lá E faz a fusão E ele vem Você não precisa achar A masmorra A masmorra simplesmente aparece Daí você tem que esperar Uma hora Ela expirada E você vai lá E tenta de novo O que que realmente é isso? Que você pode gastar recursos Que você precise à toa E não vem o bicho Entendeu? Que nem Masmorra De LD Cara Pode vir o que? Pode vir a vaqueira Pode vir o Inugami Pode vir a economia Pode vir fada É Que mais De SD lights Que podem vir Deixa eu ver aqui Se tem Vamos ver aqui Quais são As chances de vir Igual Pra você Né Vou por aqui E pesquisando aqui No google Enquanto isso Do quais Quais são SD lights Listens Vamos fazer Pode vir do Darion Se não me falha a memória Também Então assim Não é sempre Que pode vir Essas tipo Ixi Você matou E ela é bem Filha da mãe Cara Ela é bem Filha da mãe Ah mas por que você quer Três Vaqueira Cara já tem a minha Pra fusão Eu vou trocar lápis Aqui Porque o dano Ah mas eu podia pegar Sabrina Podia pegar outros monstros Aqui que nem Pra dar dano em área Cara até poderia Mas é o que dá o máximo Aqui eu não tô com muito cérebro Cérebro Pra pensar aqui Do dano em área O importante é que se cada um Desse um dano em área Aqui Cara já tava ótimo Entendeu Ah mas por que você não Não deixa manual Cara eu nem sei se isso daqui Dá pra deixar manual E se eu teria a mesma Mesma convicção O mesmo dedo aqui Sabe Ó já tô falhando Miseravelmente Aqui não precisa Só que daí Os monstros Que eu quero que venha Não vem Os monstros não Que nem aqui Aqui só tem um Então vamos matar sim E daí demora demais Entendeu Até o jeito que eu faço aqui Tanear Matou Só porque eu não tô no celular Vamos ver se ele sobe Não tem Não matou Vamos ver se aqui Vai dar alguma coisa Aqui eu tenho que usar essa Opa ó Já me embananei ali Aí aqui Dá aqui E dá automática Não sei Aqui acho que vai ser Bem mais lento Infelizmente E daí não proca Então assim Tem que torcer Pra procar várias vezes O mesmo O mesmo monstro Aí conseguir dar Alguma chance Uau 1,29 Agora Isso eu clicando Vamos ver se Beleza Peguei duas Ah mano Sério Maluco Devei ter que comprar Do refil Que é mais rápido Enfim Botei em novo Pagacete A animação demora Ó Isso que tinha que fazer Vamos ver se agora O computador Saiu aqui Tá no alto aqui Ele tá focando no ataque Não tá focando em velocidade Então Tem que puxar a barra Aí meu querido For the high E se fosse aqui Eu pararia no set Porque todo mundo Com daniare Até a A própria A própria Cassandra Ela tem o daniare Então né É um risco De usar aqui Ou ficar que nem esses monstros Mas talvez eu coloque Ela tem dois daniare Então só serve pra isso Entendeu São monstros que tipo Pra esse D Vai que é uma Vai que é uma beleza Eu já tentei usar Até a própria Tava eu jogando Com a camamilha ali Só que o daniare Dele Mano Muito lento Entendeu Acabou ficando bem lento Aqui ó Essa questão O negócio é dar porrada Normalmente Aqui ó Ó 1 e 3 Já diminuiu O tempo aqui Agora eu posso tirar o Ah Mas eu ia tirar o Verde Raia Pra colocar a Cassandra Mas infelizmente Não deu bom Só que ele perde Esse um segundo Pra né Leva 3 segundos Pra Pra animação Vamos ver Tá de acordo Ataco de novo Beleza E serve pra isso Se o pessoal Usar as skills Certo aqui Pra limpar É certo Daí a Cassandra Já limparinho Porque ela só tem Mas acho que as skills Não tá tão boa Mas eu vou tentar Tirar o Verde Vamos ver se faz Com menos tempo Mas assim Cara SD mano Da vaqueira Fiquem atentos Porque eu não Eu não achei Nenhuma SD Assim Mas seriam essas SD do Delight Assim Se não me engano Acho que tem do Urso Também Que seria Do Ele que bate Com o Christian Lá O Akan Akun Eu esqueci o nome Do personagem Eu sou geralmente Com o Makundarian Que é ele Que é o Urso de Luz Ele bate O Urso de Luz Subiu a Barra É o Boss Aqui Não acertou Nenhum Agora acertou Death Break Nossa Senhora Ó Uma dezenove Vamos ver se tirar O Verde Raio Fica rápido Aqui Um pedaço Preparação Tira o Verde Raio Coloca a Senhora Que tem dano em área E reza Pra funcionar Tem dano em área Tem mais de um K de dezenove Aqui Beleza Agora todos Atacam Todos atacam Cada personagem Limpar Aí Esse que eu queria Ah Mas daí Tá louco Né Na droga Né O Luz Tem porquer Ó É Não dá Não seis Já foi Aqui já não Já não dá Porque os personagens Até eles ficam Meio lentos Até pra subir A barra Ó Vamos ver Se vai dar Os dois Daniaria Aqui Ó Daniaria Daniaria É Aqui já faltou Dano mesmo E eu sou Fracote Querido Não Daniaria Daniaria Beleza Aqui que é a hora Da verdade Três K Que eu Botar Aqui E procar Mãe Eita que pariu Fodeu Aí Nossa senhora Mas mano Tem que procar Aqui time Pô time Ó lá Um e dois Então é bem mais rápido Só aqui né De novo Vamos ver Começou errado Começou errado Já fode tudo Só que tem dois Vai usar o Daniaria Cacete Não Vou Tá Usando o Daniaria Aqui Beleza Tô esperando pra carregar Essa porra Aqui já atrasou Apanha não Cara Se a panha Tá fodido Mano Ó Não vai ter Pro 10 Mano Já se embolaram Aqui já Eles não conseguem Atacar Ó Já vai Com Ixi Já lascou Tudo Ó Já não tem Death Break Último piso Vai ser super Na sorte Já deu Slow Proca Ah não Procou Fodeu Mano Então Eles não Atacam A situação Vai matar Nossa Tá maluco Aí ó 1x19 Preparar aqui É rápido Mas cara Vai ter que Deixar esse louco aqui Não O pessoal O pessoal Não ataca Antes Aí ele Acaba sendo Danificado No boss Néu Ah Isso daqui É foda Só que o problema É que como ele Ataca um só Tinha caçou Tinha caçando Tem um Slow Tem um personagem Lá que ele pode Ajudar Tem um personagem Tank Que pode dar Slow E tá Full skill E tá full skill Mas não sei se vai Dar tempo E é justamente Pra isso Que é a Serpente de Darkness Né Vamos ver se vai Dar certo Bom Duas tá bom Cara Uma eu vou usar E Seria interessante Ah Outra coisa Também Eu posso comprar Negócio de Guilda Lá também Pedaços Mas é Na verdade Eu posso Unir E usar Determinados Pedaços Até Acho que Até 25 Pedaços Pra Pra invocar Pra fazer Completar O monstro Se não Me falha a memória Não vou lembrar Agora Ó Isso deveria ser usado Lá Demora Demais Pra diminuir A barra Nossa Ó 15 Ah Que droga Cara Acabou Fodeu Bem na hora Que eu ia usar Alguma coisinha Ali Mas Enfim Galera Era isso Aqui Tá todas Todos os salões Estão disponíveis Vamos ver Se tem mais Alguém Que tirou Vaqueira Aqui Infelizmente Acho que não Mas eu vou mostrar Pra vocês Aonde vocês podem Quando não tem Esse evento A não ser Que vocês esperem Um dia Na semana Eu venho aqui Ó Onde tem Criação Aqui Aí tem um negócio Especial Aqui Aqui ó O que é Tem um negócio Aqui ó Aqui ó Portal da masmorra Secreta Portão de diminuição De energia É possível Criar uma Vão Seguir Meditamente Por essa Porta Mas você Não saberá Qual masmorra Você vai Entrar Então tipo Você cria E o cara Custa 5 mil Você vai Na sorte Entendeu Então muito Provavelmente Aqui é porque Tem todas Hoje Então não está Disponível Não consigo Criar Você não pode Criar Mas mão Secreta Hoje Hoje Eu não posso Criar Porque tem Todas Disponível Então Você vai Gastar 5 mil E fica Tentando Achar Aqui E aqui Já é Específico Entendeu Ah Show De água Show Não sei o que Cara Uma hora Vem A outra E a outra Seria aqui Mais Escolhe Eu quero Escolher De luz Só que Você gasta Cristal Só que Ela fica Aberta Por 3 Horas Então Esses são Dois Métodos De você Pela Sorte Fazer Alguma Coisa Os Pedaços Brancos Se não me Engano É na loja De guilda Dá uma Olhada Aqui Tem 900 Só Vem Para cá Vem Para cá Lógia Da guilda Que são Pedaços De Pergamin Branco Daí Aqui Um pergamin Branco Pode substituir Até 25 Pedaços De monstros 4 Estrelas Ou Inferiores Só que Cada 5 Custa 200 Então Tipo É Meio Salgado Meio Salgado Daí Substitui 25 Daí Você vai Lá E Brawl Daí Daí Para ter Usado Se não Me Engano Tem Uns Personagens Aqui Aqui Eu posso Evocar Duas Né Só Aqui Eu não tenho Pedaços De pergaminho Senão Não Pela Memória Mas Agora Eu vou Poder Finalmente Fazer Essa Pegada Roupa Isso Da próxima vez Que alguém Tirar Enfim Sabe Tá Bem Aqui Vou Deixar Ela Guardadinha Aí Caralho Que Trabalho Que Deu Para Evocar Essa Maldita Aqui Pega 25 Preciso De 40 Aí Você Pega 25 Só Que Eu Não Sei Daí Como Que Né Deixa Até Fazer Uma Tramóia Aqui Para Mostrar Para Vocês Que 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 Faz Na Hora Do Vídeo É Assim Que Funciona Vou Comprar Cinco Pedaços Vamos Ver Se Ele Deixa Eu Selecionar Mesmo Tendo Todos Os Programminha Aqui Não Adianta Tá Aqui Programminha Usada Para Evocar Uma Uma Garota De Havaqueira Só Que Ele Vai Fogo Né Ele Vai Entre Fogo Água E Vento Não Tem Luz Então É Bem Complicado Vai Comprando Isso Daqui E Evoca Uma Delas Ah Mas A Vaqueira Vale A Só Se Tiver Nadando Literalmente Nos Negócios Aqui Eu Não Tô Nadando Eu Vou Comprar Para Mostrar Para Vocês Aqui Cadê O Pega Minho Branco Tô Louco Pedaços 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 É Que Não Tá Fua Tô Guardando Para Isso Daqui Ué Eu Atualizei Alguma Coisa Esses Dias Ali Aqui Que Eu Gosto Da Guilda Aqui Mano Vou Comprar Aqui Beleza Eu Vou Ter Cinco Beleza Provavelmente Foi Para Meu Baú Ou Não Aqui Também Não Tá Vamos Ver Aqui Se Ele Aparece Aqui Como Uso E Futo Aqui Mais Cinco Tá Vendo Agora Se Eu Já Tenho Eu Já Tenho O Bicho Tá Vendo Então Eu Poderia Ter Pego Uma Certa Quantidade Comprado Um Deles Uma Certa Quantidade E Pum Evocado Compraram Mais Uma Certa Coisa E Pum Evocado Como Aqui Eu Tenho 100 São 40 Vai Sobrar 20 21 Na Tem Dele Vai Vá E Vá Várias Vaqueras Mas Eu Vou Deixar Uma Aqui Vou Usar Só Na Fusão Vai Ficar Ali Eu Sou Sempre Não sei se ela evoca, vai direto Então é isso galera Um forte abraço pra todo mundo Vamos ver o que tem pra comprar aqui E fiquem atentos ao próximo vídeo Que vai surgir no canal Vai querer de ventos Vai ocupar espaço de algum bicho aqui Aqui a bendita Nossa, que diminui o medidor de ataque de todos Ataque o medidor duas vezes Atira três vezes em cada projeto E tem uma chance de diminuir a velocidade Tá, mas isso daqui é Diminui o medidor de ataque de todos Tipo, o ataco um e de todo mundo Diminui 10% Caramba, é cruel mesmo Então tá aí Eu vou usar ela pra fazer a paladina de vento A habilidade passiva dela não dá pra aumentar Como o paladina da China Que é o que eu vou atrás Aqui ó A bendita da vaqueirinha Que eu preciso fazer a fusão dela aqui No edifício de fusão Aí ó A paladina de luz Tá aqui ó A Loren, cara Difícil cara, ele pegar a Loren Em todas essas daqui eu já tenho A paladina de luz Ela é Cara, ela é muito forte Sério, é bizarro Chega a dar raiva desse personagem Foi ridículo Cara, é muito ridículo Muito ridículo Essa paladina É, sei lá, né cara Food assim Night 5, né cara Vou dar meus devil moon pra ela Lá tem um monte de devil moon Nadando no devil moon É isso, se gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E cara Fica atento na masmorra secreta Fica atento aqui Eu preciso farmar mais masmorras de vento Porque das minhas Eu tenho um monte de mob ainda pra Eu tenho que despertar E olha só o tantinho que eu tenho Sério, você duvida Eu tenho que despertar os monstros Pra fazer fusão Tem que despertar isso daqui Tem que despertar isso daqui Entendeu? Tem que despertar isso daqui Então tipo, cara Eu tô falido decência, cara Falido, né Tá bom? Minha conta é muito fraca Eu não jogo Agora que entre as Eu tô tentando Jogar Mas, enfim, cara Isso daqui Eu sou morna Já é um jogo que, cara Perde-se muito tempo Fazendo isso Eu não sei nem Se eu consigo fazer, mano O gigante B10 Porque, olha lá Vou ter que gastar com energia Bosta, né Mas, paciência, cara Então é isso Forte abraço Curta, compartilhe Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E fui Boa sorte